Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu não sei vocês, mas eu amo um croque. Gente, eu amo um croque, um crocantinho. Ai, gente, sério, amo de paixão. Por isso que hoje eu vou ensinar pra vocês um croque croque de batata, perfeito, maravilhoso, que pode ser um aperitivo pra você receber as pessoas, pode fazer parte do seu lanche, pode fazer parte da tua receição ali, do teu almoço, do seu jantar. Então, se você quiser aprender, vem comigo. Quem ama croque croque levanta a mão e comenta eu. Pois é, gente, eu amo de paixão. Vamos pra essa receita. A gente vai usar 4 batatas inglesas grandes, só que vocês podem ver que eu tive algum problema, né? Porque eu não consegui comprar nenhuma do mesmo tamanho. Mas a vida tem dessa. Essa receita, ela não tem como dar errado, gente. Porque vocês sabem que todas as receitas aqui do canal são assim, e no final dá certo. Porque eu vou falar, ó, se ficar muito água, você faz isso, faz aquilo, outro. E vocês têm todas as adaptações. Aí, a gente vai descascar. Eu normalmente gosto de preparar a batata, gente, com casca. Se eu for cortar e tal. Mas nessa receita, o ideal é que a gente prepare sem casca. E você pode usar essa casca aqui depois pra botar no forno, fazer um snack. Inclusive, até aqui no canal tem um vídeo de o que fazer com batata. E uma das receitas é um snack com a casca. Vai lá ver essas receitas. Aqui já tá com água quente. Eu já vou cortando aqui em qualquer tamanho, porque depois a gente vai amassar. E botar pra cozinhar. Aí eu vou adiantando, vai me dando espaço. Já tá quente a água. Eu, gente, descascador é vida, né? Descascar na faca tem que ter muita habilidade pra não jogar metade da batata fora. A minha batata, quando eu descaço na faca, fica uma batata feliz. Uma batata feliz. Eu também. Mas eu já sou uma pessoa que melhorei muito no início do meu canal. As pessoas comentavam, essa menina não sabe nem segurar na faca. E olha eu aí. Quase um milhão de seguidores, né? De inscritos aqui no canal. Então, por favor, você se inscreva pra me ajudar a chegar a um milhão. E se você comentar, tiver vendo esse vídeo, né? Um tempo depois, quando eu já tiver um milhão, meu amor. Comenta pra me ajudar. E se inscreve também. Porque aí eu quero chegar o quê? Em dois. Em três, né? O céu é o limite. E eu mereço. Eu mereço. Mereço. E é claro que você pode fazer essa receita. Vezes dois, vezes três, vezes quatro. Dependendo do número de pessoas que forem comer. Se você quiser fazer mais. Inclusive, gente... Morri! Finge que nada aconteceu. Inclusive... Inclusive, gente, eu vou fazer quatro anos de canal. Lê quatro anos. Eu vou fazer um bolinho, hein? Gente, eu acho que são quatro anos, não é isso mesmo? E eu quero saber desde quando que você me conhece, que você tá inscrito aqui no meu canal. E o que você mais gosta de assistir aqui. Me conta. Bom, então agora a gente vai cozinhar até ficar bem macia pra gente amassar. Ó, aí a gente vai colocando assim o garfo, vê que tá molinho. Tá pronto pra gente amassar. Amassar. Oferecimento oficial do cachorro do meu vizinho, que tá latindo. Não liguem, isso aqui é vida real. De vez em quando o patrocinador é a construtora que... Não posso falar o nome. Que, né? Bota uma britadeira. Às vezes às duas da manhã. Ó, aí a gente pode amassar com um garfo mesmo. Eu não tenho amassador de batata. Ô, gente, eu não tenho escorredor, eu vou ter um amassador de batata? Não dá, né? É demais pra mim. Mas ó, amassa bem facinho. Eu quero saber se vocês gostam de batata. Vocês amam, né? E vocês ficam achando que, ai, batata não pode, batata faz mal. Nada disso, gente. Inclusive, eu acho que tem vídeo aqui falando isso. A diferença da batata doce pra batata inglesa. Se a batata doce, ela é realmente melhor, como muitas pessoas acham. E, gente, tudo igual. E se você, no final das contas, for parar de pensar, a batata inglesa é até menos calórica. Não tem esse negócio de, ai, o índice de sérmica da batata inglesa é muito grande, da batata doce, não. Ambos os índices de sérmica são altos. Tem basicamente a mesma quantidade de carboidrato. Tem quase nenhuma diferença relevante. Pode comer qualquer uma com moderação. E acompanhando, né, de proteína, um equilíbrio ali na refeição. Então, não dá pra batata ser acompanhada de batata, né? É, não dá pra você fazer batata com batata. Ontem mesmo eu fui almoçar, que engraçado isso. Parece até que você leu minha mente. Ai, o tio do Gabriel, pensando lá na carne dele, quais acompanhamentos, ele, ai, porque eu pensei em purê de batata com batata frita. Mas, mas também se eu pedisse, ele falou, se eu pedisse arroz com batata, também não seria muito diferente. Ai, ele pensou, pensou, no final das contas ele mudou de ideia, pediu um leguminho com arroz. Ah, mas eu amo um purê com batata palha. Sério? Batata com batata. Batata nunca erra. Você acha aí que batata nunca erra? 50 anos amassando essa batata, né? 2 mil anos depois. Uma eternidade depois. Bom, gente. Vamos temperar agora com sal. Vou botar uma colher de chá. E você pode botar ou não algum temperinho. Eu acho muito gostoso com a cebolinha fresca, mas eu esqueci de comprar. Eu ia gravar no outro dia, ai eu comprei, estragou. Não comprei de novo. Mas com alecrim também acho que fica mara, né, gente? Batata com alecrim é tudo nessa vida. Você pode não botar nada, você pode botar tipo cebola desidratada, você pode botar semente, na verdade. semente de gergelim. Depois de uma coisa, eu vou misturar e com a coisa eu boto mais. Pra gente conseguir fazer essa massa, dar um pouquinho mais de liga, ficar mais sequinha, e depois quando a gente assar ou colocar na airfryer, ficar mais crocante, a gente vai usar amido de milho. Aqui eu tenho meia xícara. Entretanto, contudo, todavia, o ideal é a gente ir colocando aos poucos. Por quê? O tamanho da batata influencia, né, gente? Na receita. Vocês viram que... Eu não peguei batatas grandes. A gente vai botando aos poucos e vai amassando, que isso aqui vai virar uma massinha que não gruda na mão. Eu vou começar com garfa, e depois eu boto a mão na massa. Tá sendo fumaça, ó? Se eu botar a mão toda, vou quimar. Cuidado. Use uma tesoura sem ponta. Mas aos poucos vai... Indo. Tô achando meio parecido com o processo de inhoque, né? Eu nunca fiz inhoque. Eu queria fazer. Não é inhoque, né? Carioca tem marinha de botar aí onde não tem. Isso vai ser mais fácil. Ah, isso aí é processo pro inhoque, hein, Lê? Essa menina fazendo essa massa. Dá um passo só pra fazer o inhoque vinho. A gente podia fazer um inhoque de banana da terra. Acho chique. Eu também. E eu nunca fiz. Eu vou ter que aprender pra fazer pro povo aqui. Vocês querem inhoque de banana da terra? Comenta aí. Bom, acho que tá bem misturado. Eu levei pro forno, mas ainda não tinha ficado tempo suficiente. Pra ficar curandinho. Tenho que botar mais tempo depois. Seguinte, o que a gente vai fazer agora? A gente pode pegar e botar o formato que a gente quiser. A gente pode fazer tipo um palitinho. Ou a gente pode fazer uma bolinha achatada. Nossa, bolinha achatada ficaria mara também. Ó, a massa não gruda na mão. Se você estiver mexendo ali na massa desde o início, vai meio que grudar. E lava a mão e você pega nela de novo. Que ela vira uma massinha muito mara. Eu vou fazer uns palitinhos. Ou de repente eu faço palitinho e também eu faço... Será que eu faço palitinho ou eu faço bolinha achatada? Às vezes não me veio uma ideia na cabeça. Porque fazer bolinha achatada assim, ao mesmo tempo, vira uma torradinha. Olha aí que ideia legal, gente. Mas não vou fazer assim não. Vou fazer palitinho. Mas acho que palitinho. Eu não tô com muita arte manual pra ir. Porque hoje eu não acordei bem. É bom não fazer muito grosso e ficarem todos na mesma espessura pra eles cozinharem juntos, né, gente? E ficarem... Gente, eu acho que eu não vou ficar boa de fazer... Olha, achatada fica a dica que é melhor pra quem tem problema que nem eu. Vou fazer um pouco de cada. Sabe? Até que sim, não tá num todo ruim. Até que tá indo. Peguei o jeito. Não, pronto. Agora esquece que peguei o jeito. Se que também... Romper? Junta. Bom, gente, não é isso. A gente vai aqui enrolar e já volta. Gente, a Lê, ela é maravilhosa. Ela me deu uma ideia de essa batata virar batata smile. Então mudamos agora no meio do vídeo o nome do vídeo. Aí, olha só. Só pra facilitar a minha vida, eu deixei as bolinhas feitas e depois agora eu tô achatando. Achei ótimo. Eu achei que eu fiquei bem organizada. Aí você achata e bota. Esse garfo tá aqui porque às vezes gruda na mão. Aí você só dá uma passada aqui por baixo da mão e tá tudo certo. Cadê o palitinho? Gente, será que vai dar certo? Vamos ver. Olha só. Eu fico pensando em uma abóbora de Halloween. Mas assim, cadê a paciência pra fazer isso tudo? Eu vou fazer uma pra tampa, tá tudo bem. Né? O que já ficou com um nariz estranho aqui? Mas valeu a tentativa. Era pra ser palito. Aí no final das contas eu falei, ah, vamos fazer smile. Não, no final das contas você faz só achatada. Ô gente, mas olha só. É porque tem que ser fácil de fazer no dia a dia. A gente quer fazer um negócio difícil? Não dá. Sabe o que dá pra botar também nessa massa? Essa páprica. E ia ficar delicinha. Bom gente, agora eu vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus Celsius. E vou deixar até dourar, ficar crocante. Quando você vê que tá soltando da assadeira, fazendo barulhinho. E você vê que tá crocantinha por dentro também. Tá pronta. Você pode fazer também na air fryer. E deixar até dourar, gente. Não tem muito tempo não, tá? Porque cada forno é de um jeito, cada air fryer é de um jeito. Bora lá. Demorou, mas ficou pronto. Gente, demora um pouquinho. Pelo menos no forno. Porque tem que secar realmente a água. Pra ele ficar crocantinho. Enquanto ainda tiver água dentro, ele não vai ficar 100% crocantinho. O que não é ruim. Porque, né? A tatu nunca erra. Vai ficar maravilhoso do mesmo jeito. Mas a gente gosta de um croc. Na air fryer, normalmente é mais rápido. A air fryer é maravilhosa, né? Não sei nem o que vocês estão esperando pra me dar uma de presente. Olha o barulhinho. Será que ficou crocante? Eu já vou comer, porque eu não sou obrigada a nada. Muito bom. Gente, ficou horrível. Não rolou. Ah, rolou. Ó. Ficou fofa. Ficou fofa. Hum. Fez uma casquinha. Olha. A ASMR. Por fora e dentro ainda ficou um pouquinho macio. Se eu fizesse mais fininho, ficaria ainda mais crocantinho por dentro. Mas olha, ficou maravilhoso. Eu vou botar aqui. Eu vou tirar uma foto linda, maravilhosa. E eu quero ver vocês também fazendo. Tirando uma foto linda, maravilhosa. Me postando. Entendeu? Ah, caraca. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês façam. Que vocês gostem. Me marca lá no Instagram que eu quero ver, curtir, comentar e repostar, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Alô, alô. Oi, 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 senhor. Alô, alô. Alô, alô. Alá, lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Foi? Que foi? Ai.